A vida são de luta e batalhas vencidas ou perdidas Cada um carrega o que tem pra levar para poder caminhar A fé não pode faltar, é como um rio que corre pra desafogar As tristezas e alegrias proporcionalmente terás que carregar Mas encontrei um caminho onde não estou sozinho Posso desabafar pra me afastar da solidão Fazer feliz meu coração Eu vou pro samba, samba, pra quem acha que a vida não tem solução Vem pro samba, pra encontrar velho amigos e nova paixão Vem pro samba, pra quem se desencontrou E acha que tudo acabou, não se faça de rogado Vem pro samba, pra quem quer uma vida bem mais feliz Vem pro samba, pra quem quer cantar ou mexer nos quadris Vem pro samba, a você que alguém desejou O que encontrou novo amor Agradeço meu senhor, pelo samba Agradeço meu senhor, pelo samba Agradeço meu senhor, pelo samba, pra quem tem